Essa conversa aqui, ela é uma continuação da live de ontem, você fala como? Mas, quando você falou dos Estados Unidos, sim, eu comparei os Estados Unidos com o Brasil e eu falei da questão brasileira, de patrimonialismo e tal, então eu acho que essa live de hoje dá pra colocar, vamos dizer, ela como uma consequência das reflexões que nós fizemos ontem e aí a gente joga elas pra cá, já dentro de um contexto eleitoral de 26, que aí vocês vão entendendo os posicionamentos e o jogo de cada um, tá? Porque o que que tá acontecendo aqui, meus queridos amigos? Veja só, nós temos eleições agora pra 2026 e tá todo mundo no campo antipetista botando a cabecinha de fora, ei, sou candidato, o União Brasil lançou o caiado ao mesmo tempo que o União Brasil afirma publicamente que está conversando com o Marçal e que pretende filiar o Marçal. Volto a falar, por alguém que tem parlamentares eleitos no União Brasil, nada, absolutamente nada que é dito por Ruedo ou os caras do União Brasil você escreve. Não é uma galera confiável, é uma galera que tá fazendo jogo duplo, a vida deles é fazer jogo duplo, então não é um negócio assim, ah, eles se comprometeram com o caiado, sim, eles podem ter se comprometido e também se comprometeram com o Marçal e vão vendo o que fazer no caminho. O ponto é o seguinte, o Marçal está procurando o União Brasil não só porque ele quer ser candidato, como eu já falei anteriormente, ele é o nome perfeito, ele se encaixa como uma luva pra essa questão Marçal, pra essa questão presidencial, mas o Marçal também tá procurando o União Brasil porque o União Brasil dispõe de algumas figuras que sabem exercer muito bem sua influência junto a acordos superiores e finora em mim, tá, o Marçal não quer perder os direitos políticos agora, depois que ele fez uma cagada monumental nessas eleições. Combinemos aquele negócio do laudo, né, agora que o tempo passou bastante, a coisa tá bem sedimentada, só um débil mental imbecil teria feito aquilo. O Pablo Marçal, hoje a gente pode cravar, naquele instante, naquela sexta-feira-noite, que ele foi ao Vilela, ele já estava no segundo turno, e assim, vamos ser sinceros, ele estava no segundo turno na primeira posição, ele ia pro segundo turno contra o Guilherme Boulos, liderando, vamos dizer, o pleito no primeiro turno. Ele conseguiu se autodestruir, ele que se coloca ali como um grande estrategista e tal, com um misto de autoconfiança e má fé absoluta, um sujeito que não merece crédito pra absolutamente nada. E aí, visto que fez a merda, tá tentando se compor com algum partido pra se compor com cortes superiores, pra poder ser candidato logo em seguida. E aí ele volta pro jogo. Só que ele tá fazendo isso, enquanto o senhor Jair Messias Bolsonaro, desesperadamente se coloca como candidato. O Bolsonaro já, ele tá gritando pra todo mundo, sou candidato, por favor, me considerem como candidato, quero disputar a eleição. E aí, o Bolsonaro está fazendo isso de uma maneira tão atabalhoada e desesperada, que ele passou a atacar seus aliados mais próximos. E aí tá a notícia, o Riso coloca na tela da Folha de São Paulo, que é, no mínimo, uma grosseria essa notícia. O que eu vou colocar aqui pra vocês é, no mínimo, a notícia é grosseira da parte do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que direita se elegeu em sua sombra, e que Tarcísio é líder maior só em São Paulo. Após ser reeleito a federal de São Paulo, o Ricardo Nunes se referiu ao governador como líder maior. Veja só, o Bolsonaro, ele não consegue, ele não sabe como lidar com a lisonja outra pessoa. O Bolsonaro fica fingindo, ah, eu crio grandes líderes. Mentira, você quer que todo mundo submisse, só você. O Bolsonaro, naturalmente, sabe que o nome que o Centrão quer para a presidência da República é o Tarcísio, e que o Tarcísio é o nome mais competitivo mesmo. E aqui não estou eu pleiteando uma candidatura Tarcísio, porque eu já vou colocar meu ponto aqui, a missão terá candidato a presidente da República. Então, eu não gosto, assim, fingir que eu sou neutro. Ah, não, minha análise, ela é 100% free e distante. Não, mas minha análise, ela está completamente ligada ao meu projeto político. E não é porque a minha análise submete ao meu projeto político. Não é porque o meu projeto político se submete à minha análise. Então, o projeto político é consequência da forma como a gente pensa e raciocina. Então, as duas coisas são coerentes entre si. Então, eu tenho um projeto político, eu com os meus amigos, meus irmãos do MBL, da missão. Então, não, tem um projeto que se submete a uma análise que nós fazemos e discutimos o tempo todo. Então, a análise, ela é real, ela é concreta. Então, o que eu vou falar agora do Tarcísio, por mais que não seja assim, ah, estou fazendo uma leitura fria, eu tenho uma simpatia pelas ações recentes do Tarcísio, ela será fria. E a fria é a seguinte, todas as pesquisas demonstram que o Tarcísio é um candidato mais capaz de vencer as esquerdas no segundo turno do que o Bolsonaro, dado que a rejeição do Bolsonaro é muito maior que a do Tarcísio, ponto. Esse é o ponto. Agora, o Bolsonaro viu o Nunes falar que o Tarcísio é um líder maior, não sei se o Riso consegue levantar esse vídeo, mas esse vídeo rodou no dia seguinte, no dia da eleição, ou seja, quando o Nunes venceu no segundo turno e ele abraçou o Tarcísio muito emocionado e chamou ele de líder maior. O Bolsonaro fica com ciúmes, que essa é a grande característica do Bolsonaro, e aí sai atacando o cara, assim, gratuitamente. Então, o Bolsonaro diz que a direita se elegeu na sua sombra, isso é verdade, se elegeu na sombra dele, sim, nesse ponto, o Bolsonaro é honesto. Agora, ele é descortês, porque, assim, o Tarcísio, ele não faz nenhuma movimentação no campo de batalha político-eleitoral que não seja com a anuência do próprio Jair Bolsonaro. O Tarcísio se manteve leal ao Bolsonaro. E aqui, eis a máquina, o mecanismo insensato de funcionamento do bolsonarismo. O bolsonarista mais leal ao Bolsonaro foi o Tarcísio nas eleições. Por quê? Porque o Bolsonaro sofreu uma ameaça verdadeira do Marçal. O Tarcísio se manteve, vamos dizer, leal à família. E aí, o Bolsonaro agora passa o pleito, ele tá atacando, ainda vou me referir aí a Salles, etc. Mas, o inimigo, claro, que ele tá tentando desconstruir, é o Tarcísio, que é um aliado. E o Tarcísio, em nenhum momento, botou bloco na rua, em nenhum momento o Tarcísio falou que é candidato a presidente. Pelo contrário, o Tarcísio fala o tempo todo e se coloca de uma maneira até meio submissa ao Bolsonaro. Ponto. Esse é o jogo que tá dado. E o Bolsonaro fica, olha só, é contra essa fala que o Bolsonaro tá se insurgindo. Agradeço ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. Eu queria voltar a repetir. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me deu a mão, na hora mais difícil, governador, Tarcísio de Freitas! É isso. É sobre isso. É sobre isso. O Bolsonaro, ele tá sim surgindo contra uma postura de deferência que o prefeito de São Paulo teve agora com relação ao Tarcísio, porque o Tarcísio foi homem com ele. O Bolsonaro, pra você entender, o Bolsonaro não foi homem com o Ricardo Muniz. O Bolsonaro não foi homem com o Pimentel. O Bolsonaro não foi homem com o Paulo Eduardo Martins. O Bolsonaro tá agora indo pra cima de quem marcializou, mas lembremos que o Bolsonaro, no dia da votação, marcializou. Esse cara ia no segundo turno, é bom, ele é inteligente, ele é esperto. Ele falou isso no dia da votação, no primeiro turno em São Paulo. Ou esse cara é um bosta. A gente sempre precisa lembrar, porque agora ele tá tentando se comparar ao Trump, né? O Bolsonaro é um bosta. E não é que o Trump é uma maravilha, não é isso. Nada disso. É que o Bolsonaro é muito ruim. O Bolsonaro, não é nem que só ele é burro. Ele é burro, ele é muito sem caráter. Não tem caráter nenhum esse cara. Esse cara é outro, assim como as uniões brasilis aí, não sei o quê. Ele é outro, o que ele fala não se escreve. Hoje, alguém confia em ter o Bolsonaro como um aliado? Letra morta. O que ele combina com você, ele descumpre no dia seguinte. Ele tava lá apoiando a Cristina Grêmio. Esse cara aí não vale nada. Esse cara é um bosta. Desculpa falar palavrão aqui. Esse cara é um bosta. E agora ele tá nessas, de atacar o torcinho, porque ele precisa colocar a imagem, ele precisa se colocar no jogo. E aí ele tá se colocando no jogo como uma maneira. Gruda novamente no Trump, acha que por conta das relações com o Trump, vai haver algum tipo de alteração na correlação de forças aqui com o TSE, e aí o TSE vai devolver a elegibilidade pra ele, e ele concorre em 26. Ele concorre em 26, aumenta o poder dele de barganha dentro do próprio PL, porque aí ele vira o grande puxador de votos, e os deputados têm que se submeter a ele, Bolsonaro, pra se eleger. Ele também lança uma bancada de senadores, pra mudar a correlação de forças dele. Aí sim, com o Xandão, de maneira mais objetiva, pra ficar uma sombra de impeachment na cabeça do Xandão o tempo todo. E aí ele acha que o futuro dele tá sendo garantido, não pra ele, mas vamos ser bem direto, porque ele vai tá bem velho, né, ganhando ou perdendo, ou concorrendo ou não as eleições, para a família Bolsonaro, porque o objetivo é criar um clã, uma espécie de... um clã familiar, com as pessoas se submetendo aos Bolsonaro. Lembremos que isso tá acontecendo, e é muito louco, tá, porque eu peguei ali, umas discussões que estão rolando na direita americana, até mandei pro Russo e pro Orlando, sobre a necessidade, eles estavam falando, da transformação do trumpismo num culto. Ó, precisamos transformar isso num culto, porque grandes empresas funcionam porque são cultos, famílias, elas funcionam porque elas são culto, e um grupo político funcionar é um culto. Eu até brinquei com isso, que eu falei que o Embele é uma seita, é um culto, o Superman falou, e eu não discordo, eu acho que o conjunto de signos, o conjunto de valores, a ideia de um caminhar conjunto, algumas pessoas vão falar que é um culto, mas não é, às vezes é justamente, você pode ter elementos, gatilhos que funcionam com as pessoas, de modo a fazer com que elas vejam algo maior naquela construção delas, isso não precisa ter uma base religiosa por trás, não, eu entendo os elementos ali, são gatilhos que são utilizados. Esse post aí, ele pegou, na verdade, de um texto que outra pessoa, eu esqueci quem postou, acho que alguém lá da pasta de press que escreveu, acho que foi o Lomens que escreveu, mas ele disse, toda empresa de sucesso é um culto, toda família de sucesso é um culto, todas as unidades sociais, se é um líder carismático, se desintegram ou morrem, seu amigo é aquele que adora os mesmos deuses que você, lição, construa uma tribo com missões compartilhadas, resista a psyop individualista, você precisa, vamos dizer, otimizar o seu culto, eu entendo a linguagem, e eu concordo, inclusive, lição coloca, construa uma tribo com missões compartilhadas, gostei dos termos utilizados ali, pessoal, likezão na live, deixe seu joinha aí, ajude a live a crescer, é muito like aí na live, muito like, muito like, então eu acho muito interessante esse tipo de leitura, porque, errado não está, errado não está, voltando, então o que os Bolsonaro querem fazer, aqui do ponto de vista estratégico com razão, é transformar o bolsonarismo num culto a eles, meio que já existe esse culto a eles, natural, existe já esse elemento religioso, um elemento messiânico ligado a eles, e o Bolsonaro quer deixar isso de legado, imagineu, para os seus próprios filhos, porque ele já vai começar a ficar muito velho, para poder exercer esse papel o tempo todo, e ele precisa fazer isso para os próprios filhos, porque se não for com os filhos, será com quem? Será com aqueles que estão o traindo, e aqui é um ponto que a gente precisa levantar, os maiores bolsonaristas, para além da família, eles traíram o Bolsonaro, e o Bolsonaro sabe disso, eu estou falando do Nicolas Ferreira, e eu estou falando do Salles, tem matérias já saindo sobre isso, poxa, quem acompanha, digite um, se você viu, a gente falou isso de todo mundo, Nicolas, Salles, André Fernandes, Gustavo Gaia, essa galera, já marçalizou lá na eleição, esses caras adotaram o caminho, esses caras botaram as asinhas de fora, e os bolsonaros sabem disso, esses caras estão, especialmente o Nicolas, o Salles tem uma questão de rancores, com relação ao Bolsonaro, pelo Bolsonaro ter apoiado o Nunes, e não ele para prefeito, tem várias outras questões ali, mas o do Nicolas foi isso, o Nicolas foi com muito sede ao apote, e a relação trincou, a relação deu uma trincada, não há como negar que a relação está trincada ali, entretanto, não é com o Nicolas que o Bolsonaro se preocupa, no curto prazo, porque o Bolsonaro precisa se estabelecer como candidato a presidente, ele precisa agora, a ideia de se recolocar como líder máximo da direita, passa por necessariamente, se colocar como candidato, se ele não for candidato, ele não é líder máximo, e ele entendeu isso, o que aconteceu com o Marçal agora, assustou demais, a família Bolsonaro, eles sentiram pela primeira vez um esvaziamento, pela primeira vez eles foram nos perfis deles, e foram destruídos pelo próprio público, não uma, não duas, não dez vezes, e aí eles se capitularam, e aí o único que foi homem de peitar o Marçal dentro do universo deles foi, vamos colocar aqui, um, o Tarcísio, e aí dois, o nosso amigo Kim Paim, eu falo assim, porque o cara não foi assim, nosso amigo Kim Paim foi lá, e eu acho que ele e a companhia, eles estão fazendo essa espécie de retomada de campo, Carlos Bolsonaro, que é uma coisa que eu falei, vocês, caso vocês ganhem aí essa disputa com esses marçalistas, com esses traidores do seu campo, vocês tem que ser implacáveis com eles, a começar pelo Nicolas, que é o maior deles, e tem que ser justamente na cabeça, porque tem duas maneiras de destruir um bloco, ou você pega os menores por baixo e chega no maior, ou seja, desarticula, ou pega o maior e aí os menores se submetem, eu não sei qual o caminho, mas eles estão pegando o Salles, eles estão batendo no Salles com maior ênfase, mas inavitavelmente eles vão ter que chegar no Nicolas, o Onyx G escreveu assim, pela primeira vez o rei sentiu medo, e é verdade, o Bolsonaro, ele está sentindo que ele perdeu, é o rei que perdeu a majestade, então ele está tentando que se reafirmar, eu tento ver uma dessas matérias que a gente estava vendo aí, o Bolsonaro fala, eu sou a única liderança da direita, se você precisa falar que você é a única liderança da direita, é porque você já não é mais a única liderança da direita, porque quando você precisa ficar falando o tempo todo, é que não é auto-evidente, e se não é auto-evidente, é porque se torna uma imposição, veja só, tem um líder que é incontestável, tem um líder que é incontestável, e tem jovens lideranças aparecendo pelo Brasil, e sempre que vai ter alguém, querendo aí, dividir o que é chamar de direito hoje em dia, não vai conseguir, são frustrados, até botei o nome carinhoso, são intergalácticos, eu gosto muito que, pausa, e até por uma questão de relevância, ele coloca o bloco bolsonarista como o único bloco, ou seja, ele faz aquela velha confusão inteligente da parte deles, entre direita e Bolsonaro, então não existem figuras para além do Bolsonaro na direita, e para essa divisão, nesse ponto, ele falar que ele é a única liderança em contexto, é meio ridículo, porque foi contestado sim, o marcialismo já está em processo de invasão ali, e o eleitor já deixou um recado bem claro para o Bolsonaro, que ele não está ali para obedecer cegamente ele mais, antigamente obedecia, mas, não está, olha, se tiver alguém bonito aí na praça, a gente também idolata, agora, obviamente que ele não coloca nem a gente, ou qualquer outra expressão que surja na conta, porque, um, a gente precisa crescer, para entrar nessa briga para valer, crescer de verdade, e, dois, porque eles também não querem acreditar, que esse problema de desconstrução dele, vai, se ampliar, eu já vou avisar, a missão terá candidato a presidente da república em 2026, sim, e o candidato que nós vamos ter, vai contestar, e vai expor, porque se o Bolsonaro estiver no debate, seja com o Beraldo, seja com o Arthur Duval, ele vai passar sérios apuros, ele vai passar sérios apuros, ah, se o Marçal estiver, vai passar sérios apuros, ambos vão passar sérios apuros, porque não vai ter candidato mais inteligente, e mais combativo do que o candidato da missão, e outra coisa, se todo mundo acha que a gente vai ficar dormindo de touca, nessas agendas bosta, que a direita brasileira fica defendendo, não vamos, nós vamos surpreender todos vocês, já em 2025, então a missão terá candidato a presidente, sim, sim, nós teremos, e, assim, tem imbecil que vai ficar, ah, eu vou continuar votando no Bolsonaro, a gente que cai em papo de muito, tem, só que esse imbecil vai ter que votar, falando assim, ah, eu voto nele porque eu gosto dele, porque racionalmente, todos os argumentos serão desconstruídos, e a gente vai lutar, com todas as forças, para ter um grande desempenho, e lutar para ir para o segundo turno, se não conseguir, ou se vai conseguir, aí é outra história, é a nossa estreia, tá, só que, de agora em diante, ninguém vai poder fingir que a gente não existe, porque nós vamos disputar o grande jogo, nós vamos disputar o grande jogo, e aí esse papo de inconteste, vai mudar, nunca ninguém apontou o dedo para um bosta desses, num debate, ele falou, explica aí, porque que você traiu o eleito, porque que você acabou com a Lava Jato, explica aí a sua participação, a soltura do Lula, vagabundo, ó, esses dois vagabundos aqui, ó, Lula e Bolsonaro, um fica abraçando o outro, o Bolsonaro soltou o Lula, e o Lula fica falando pelos quatro cantos, que quer soltar o Bolsonaro, por que que vocês votaram juntos nessa matéria aqui, por que que vocês não questionam compra de voto, me explica esse negócio, ou por que que você apoiou o Zanin pro STF, o Zanin que é o advogado do Lula, que tava advogando pro Lula quando o Lula foi preso, hein seu vagabundo, explica a rachadinha do teu filho, por que que você entregou a Lava Jato, pra salvar a bosta do teu filho, aquele corrupto do Flávio, ouvir isso de um petista, que é ladrão, é uma coisa, ah, você roubou também, ouvir isso do Beirado, do Arthur, eu quero ver, aí quem não vai falar, ah, você gosta das, você aí é babuzóia das ucranianas, o que é isso que ele vai falar, que no que se for um Arthur, um Arthur retrucaria fácil, pelo menos eu gosto de mulher, diferente dos teus filhos, que são tudo uns bunda, né, vai ser complicado, então, eu falo isso porque, os tempos de inconstitência, testes estão acabando, vamos lá, mostrar que vieram, todos eles se elegeram, na minha sombra, ou na minha onda, e rapidamente, se volta contra a gente, eu nunca deixei, de, aquele está falando a verdade, aquele está falando a verdade, o Brasil, qualquer feito, repartir, esse feito, com o ministro, com a secretária, com aquele que esteve ao meu lado, e levou avante, aquela proposta, então, a coisa é uma inveja, é uma coisa, que infelizmente existe, no ser humano, e a gente, é, cada vez mais, se consolida, e graças a Deus, eu tenho conseguido, mostrar para o Brasil, quem nós somos, e para onde podemos ir. é uma coisa, é uma coisa bem, bem broxada, né, mas enfim, não quero, vamos voltar para a questão da análise aqui, então, ele está ali, desesperado, se colocando como candidato, ao mesmo tempo, Marçal está desesperado, tentando, não perder o direito político, e veja, a situação de penúria da direita, senhor Rafael Almeida Riso, de um lado, o cara que já está inelegível, lutando desesperadamente, para recuperar a inelegidade, para concorrer, de outro, sem partido algum, os dois não tem partido, um está no PL, do outro, sem partido algum, no caso, o Pablo Marçal, um mascate, um enganador, um vendedor de sonho, se juntando para o União Brasil, para poder tentar uma candidatura, a gente vai ter um partido, e tendo um partido, a gente tem um horizonte de opções, ah, o Arthur está, ele está igual o Bolsonaro, ele está inelegível até 2030, a situação do Arthur, ela é muito parecida, com a situação do Bolsonaro, vamos lutar também, para reverter, mas se não for o Arthur, teremos outras opções, o fato é que teremos candidato, tá, ele está aberto, está aberto, Beralda, eu citei, se Amanda quiser, podemos testar todo mundo aí, tá, o importante, é que nós teremos candidato, e que, ter um partido, veja só, faz com que a gente não viva, as dores de uma ineligibilidade, não for, não, não, nós estaremos no jogo, e o candidato a gente constrói, por isso que investir no partido é muito importante, tá, é importantíssimo, é, prosseguindo aqui, essa, essa, esse jogo aí que nós estamos vendo entre, Marçal, entre Bolsonaro, entre o próprio Tarcísio, obviamente tem muito teatro no meio, vocês repararam, o riso, você reparou já que o, nessa brincadeira toda, um cara como, o Tarcísio, fica quieto, né, e aí eu tô vendo algumas coisas, eu fui checar uns bastidores de Brasília, veja só que interessante, o Centrão, vamos botar aí, especialmente, Republicano e PP, eles tão, assim, puta, só o Tarcísio, logo de candidato, a gente vai junto, o PL, queria fazer no mínimo vice, e o PL quer ficar com a bancada, e o PL queria que o Tarcísio saísse candidato pelo PL, faz sentido, o Tarcísio sai do Republicano e vai pro PL, por quê? Onde estão os deputados que se beneficiariam do voto no candidato do Bolsonaro, que seria o Tarcísio? Eles tão no PL, não faz sentido pro PL pegar e soltar o Tarcísio no Republicano, só que o Tarcísio, agora, no período de eleição, avisou, não vou sair do Republicano, vou ficar no Republicano, não vou pro PL, o PL tá puto, o que o PL tá puto, o que ele faz? Pra diminuir o poder de fogo e de negociação do Tarcísio, o senhor Rafael Meida Rizzo? Ataca o Tarcísio. Não, o PL ataca o Tarcísio, o PL não tá atacando o Tarcísio. Não, é um momento também, né? Não, porque ele lança o Bolsonaro, o Bolsonaro volta pro jogo, eles tão botando o Bolsonaro na capa de TV, o Bolsonaro tá dando uma declaração, o PL coloca o Bolsonaro em campo, porque com o Bolsonaro em campo, o Tarcísio não pode entrar em campo. Porra, isso aqui não é ataque? Isso é um ataque do Bolsonaro, não do PL. Tu tá falando assim, o que o Valdemar, eu tô separando o interesse do Valdemar e o interesse do Bolsonaro. Ah, tá bom. Pro Valdemar, não interessa se o Bolsonaro ganha pra presidente. Pro Valdemar interessa é que ele vai fazer os deputados. Se o deputado vem com o Tarcísio, ou se o deputado vem com o Bolsonaro, ou se o deputado vem com a mãe de Ná, ou com o cachorro, ele não tá ligando, ele quer os deputados. Pra ter os deputados, o candidato precisa estar onde? No PL. Agora, ele convidou o Tarcísio agora na eleição, e o Tarcísio falou que não vai. Falou que vai ficar. Do nada, o Bolsonaro, que precisava fazer isso, ele junta a fome com a vontade de comer. Ele é recolhido e colocado no jogo. O que o Bolsonaro faz? Existe uma coisa aí de sabedoria na estratégia do Valdemar e do Bolsonaro. Se o Bolsonaro fica se colocando como candidato até o último momento, o Tarcísio não se lança candidato. E se o Tarcísio não se lança candidato, o Bolsonaro, vamos supor que ele chega às espas da eleição em 2026, e não é o candidato, certo? O que ele faz? Ele tira a candidatura e indica o candidato. E aí ele indica o candidato que ele quiser. E aí ele obriga todos os pleiteantes a terem que se submeter à decisão dele de candidatura e do próprio PL. Do ponto de vista do PL, do interesse do PL e do interesse do Bolsonaro, não há estratégia melhor. Eu acho que é uma estratégia inteligente, eles estão... Estou aqui falando em termos de estratégia. Eles estão de parabéns pela estratégia deles. Porque eles obrigariam o quê? O Tarcísio ia falar Bolsonaro, não estou com você, vou lançar a candidatura mesmo assim. Eu não vejo o Tarcísio fazendo isso. Quem vai fazer isso? Caiado. Caiado vai botar o nome dele aí à disposição e tal. Aí, beleza. Eles vão começar a atacar o Caiado. Vão começar a bater no Caiado. O que tem é o seguinte, a eleição de 2024 mostrou que o Bolsonaro não está também com esse arsenal para ficar batendo nos outros. As pessoas, é isso aí, é só Bolsonaro. Não está essa vibe. Ele está um pouquinho turbinado pela sensação positiva do desempenho eleitoral do Trump e da associação que ele faz entre Trump e Bolsonaro. É uma regra de três. Trump para Bolsonaro. Então, ele acha que ele vai voltar assim, ó, o Trump conseguiu, eu consegui. Porque ele está trabalhando o imaginário das pessoas. Mas nada, as situações nunca são exatamente iguais. E os paralelismos têm limites. Você não vai conseguir ficar o tempo todo, não, não, é lá, é aqui. Por mais que a gente tenha muitas coisas em comum. Não acho que é tão óbvio. E eu acho que o desgaste e a superação do Bolsonaro como opção está acontecendo de uma maneira bastante diferente da do Trump. Não houve, assim, por mais que tenham tentado com o The Suns, não houve nos Estados Unidos uma substituição do Trump no imaginário. De maneira alguma. E quem talvez se tornou o grande nome, o nome realmente aglutinador da direita nas redes sociais americanas, que é o Elon Musk, ele não pode ser candidato porque ele é sul-africano, ele não é nem americano. De nascença. Acho que ele se naturalizou americano, mas ele não é americano nato, então ele não pode concorrer à presidência dos Estados Unidos. Então o Trump não é, o Musk não é essa opção e o Musk se aliou ao Trump. Então o Musk está junto com o Trump. meio que os dois, ele fechou o game ali. E o Trump, ele sofreu ali sim uma perseguição, um assédio judicial pesado, bem pesado. Ele venceu esse assédio judicial. O caso que envolvia ele, especialmente o principal caso que estavam querendo prender ele, era sobre o negócio de uma prostituta. Que não é assim, ah, olha só, entendeu? Uma história bem mal explicada. Então não acho que esse paralelismo caiba. E aí tem todas as outras questões que eu já expliquei ontem na live. Eu acho que o game para o Bolsonaro é um game de reconquista da confiança e da energia do próprio eleitorado, mas nada nos diz que isso vai dar certo. E aí entra uma outra coisa que eu não vou ficar aqui dando letra para os outros, mas nós precisamos adotar caminhos diferentes se nós quisermos voltar a falar em lutar pelo Brasil. A luta pelo Brasil, a luta pela recuperação daquilo que a gente chama de dignidade nacional, passa em sair do enfrentamento a espantários ridículos. Eu volto a colocar, para mim hoje, a esquerda brasileira, ela, se não é um espantalho total, ela se tornou um espantalho para agentes políticos de direita, incluindo muitos do MBL, incluindo nós, eu me incluo, bater, sendo que isso não bate na concretude dos problemas brasileiros. A concretude dos problemas brasileiros não está na questão da esquerda. A esquerda é parte do problema, parte integrante do problema, mas ela é uma parte acessória, ela não é a parte central. Se o problema do Brasil fosse um carro, a esquerda não é um motor, a esquerda não são os pneus, a esquerda seria um, sei lá, o parabrisas. Sabe, um carro anda sem um parabrisas. Parabrisas é importante no carro, mas ele anda sem um parabrisas. Vocês entendem o que eu quero dizer? É uma parte que é importante, é um acessório importante, mas o problema do Brasil é outro. E eu acho que a missão e o MBL tem que se atentar para os problemas centrais. Ontem eu fiz essa enquete, eu volto a fazer hoje para ver se vocês entendem. Digite um, se você acha que a maior parte do problema do Brasil é o centrão, e digite dois, se você acha que a maior parte do problema do Brasil é a esquerda. Eu tenho uma opinião, já coloquei para vocês, é o centrão, e essas eleições, tanto de 22 quanto de 24, deixaram isso muito claro. Muito, 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 muito claro. Eu acho que não há dúvidas com relação a isso. Ó, o Leonardo falou, a esquerda é o painel de instrumentos que apita. É, exato. A esquerda é aquele barulho que fica, sabe quando são poucos e ficam bling, blong, bling, blong, bling. Ela é chata, ela é barulhenta, mas não é isso que faz o carro andar. E eu sei que não é popular eu falar isso, para um grupo de direita, como o MBL tem que ficar só batendo na esquerda, mas é mentira. É mentira. Não é a esquerda que está administrando milhares de municípios no Brasil. O Brasil tem cinco mil e poucos municípios. A esquerda não administra mil municípios no Brasil. Pare para pensar. Quantas capitais o PT administra? Quantas capitais o PT e o PSOL administram? Fortaleza? Mais o quê? Quantas cidades com mais de um milhão de habitantes o PT, o PSOL e a companhia administram no Brasil? Vocês vão se assustar, cara. A maior parte da população brasileira é administrada pelo Centrão e para a esquerda. Olha a matéria. Porra, riso muito ligeiro. Esquerda tem menor número de prefeitos em capitais desde a redemocratização. O recado está aí, galera. O recado está todo aí. O Lula está fazendo um... Poxa, teve aquela discussão do Jones Manuel com o Calerron. Discussão dentro do campo deles. A gente quer ridicularizar. Válida. O Jones Manuel está falando. O governo Lula é um governo neoliberal. Ora, em grande medida, os esforços econômicos do Haddad vão meio que nessa linha, sim. E o governo Lula é governo de banqueiro, sim. O governo Lula tem gente em terço de banqueiro, sim. É governo de banqueiro. O governo Lula ganhou... O Lula foi eleito fazendo jantar na casa da Neca Setúbal. A turma dos bancos realmente elegeu ele. O pessoal do BTG Pactual estava tudo lá. Eu estou vendo o Kim Paim também criticar a turma BTG ali, né? Que anda com o André Esteves. É verdade. Essa turma... A turma dos bancos participou da eleição do PT com ênfase. Mas o Lula ganhou em cima do gogó do Lula. Em cima da energia eleitoral do Lula. Não das esquerdas. Não do PT. E o governo do PT, eu volto a falar. Salvo... Ah, eles botaram uma travesti na EBC que vai contar a história. Tá, é isso. Ninguém assiste a EBC, galera. A gente poderia estar agora xingando essa história, Riso. Mas alguém sabe o que é a EBC? Alguém assiste a EBC? Não. Ninguém liga. Ela vai fazer um programa que vai dar traço. É isso. Ninguém vai ver o programa da travesti da EBC. No fundo, eles estão só dando um salário pra ela. Que é exatamente o que o Bolsonaro fazia. E lembrando, o Bolsonaro poderia ter fechado a EBC. Não quis fechar a EBC. Achou por bem manter algo completamente desnecessário. E usou como cabide de emprego pra colocar influenciador recebendo. E também pra comprar a novela da Record que era um meio de burlar ali o negócio da SECOM e mandar um dinheiro a mais pra Record. Vocês sabem disso. Então, ninguém liga. Mas é isso. Esse é o elemento esquerda. Toda vez que eles tentaram dar uma flertada com a esquerda, se deram mal. O governo do PT é um governo de centro-esquerda, sem caminho, sem destino, perdido em tudo o que faz, com uma posição ridícula e de chaveirinho da China na política internacional. que talvez seja o único lugar que ela é de esquerda, né? Ah, vamos adotar essa postura terceiro-mundista, anti-americana, tal. É o único lugar que, de resto, aqui pra dentro, qualquer vez bota a cabinha pra fora, apanha. Precisamos lembrar, teve a urgência que foi votada daquele projeto do Kim Kataguiri pra colocar em pauta do... PL714. PL714, que nós estamos fazendo campanha. O PT votou pra ter... pra ir em votação. O PT! Só o PSOL e a Rede foram contra. Gente, o PT. O PT não tá conseguindo nem ter a agenda pró-bandido deles. Não tão... Sabe, porra? Minha agenda pró-bandido não tá andando. É importante, eu queria colocar isso aqui pra vocês, tá? É importante porque não tem ameaça comunista. Pelo contrário, hoje, a esquerda brasileira tá num processo... Ela tá em petição de miséria. Ela tá num processo de queda, de perda de espaço. Você quer discutir isso aqui, cara? Entra na Valete. Eu tô falando sério, tá? A Valete... Seja uma sante da Valete, vale muito a pena, mas a servista trata da ascensão dessa direita que pensa... Gente, essa direita é muito diferente do que tá entrando nos Estados Unidos. E eles tão com a faca e o queijo na mão pra fazer coisas que a esquerda jamais imaginou. Pô, eu tô vendo agora... Você viu o plano do Trump? Eu até mandei no grupo da Nacional. Eu duvido que eles consigam fazer isso. Eles tão falando em cortar 33% dos gastos do governo americano. Eles tão falando em deixar, por exemplo, o Departamento de Estado submetido à vontade do Presidente da República. Você vai ter uma concentração de poder na mão do Presidente colossal. De onde veio essas ideias? A gente tá falando a origem disso aqui. Tá aqui nessa Valete. Entra no clube, é R$1 por dia, R$30 por mês. Tá aqui. É bem... Assim, é uma das coisas mais agressivas. Ou seja, a direita, nos Estados Unidos, tá tendo coisas pra propor, tá? Que são muito agressivas. A esquerda não tem coisas a propor. E no fundo, eu acho que a esquerda tá morrendo de inveja. que a direita ao redor do mundo tá propondo coisas novas e está inovando e eles não. Ora, o Bukele é ou não é uma inovação? O Millet é ou não é uma inovação? A Meloni é ou não é uma inovação? O Orbán é ou não é uma inovação? Esse governo Trump 2, não o primeiro, que foi completamente convencional. O governo Trump 2 é uma inovação. Então você tá tendo inovação pra caramba na direita. E na esquerda não tem nada. Tem nada. Eles tão perdidos. Então assim, gente, nosso maior inimigo é o Centrão. E eu acho que essa reorientação que a gente tá tendo aqui ela é importante. Ela é uma reorientação poderosa. O Núcio Riso botou aí, né, que é esse perfil Boscardinho, ele levantou ali vamos dizer, boa parte da agenda do Trump econômica, migração. Olha a parte de migração. Desce aí. Todos os migrantes serão detidos e deportados imediatamente. Isso é promessa de campanha. Ele precisa fazer. Ele já avisou que vai fazer isso. Cidadania por nascimento será encerrada. filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos perdão, Cidadania. Puta, puta política. Você tá impedindo a construção das famílias dos imigrantes ilegais. Fechamento de fronteira com tropas do EUR, normal. Finalização do muro, normal. Fim das liberações de suas estantes de asilo nos Estados Unidos, normal. Aumento de penas pra entrada ilegal, sim. Reinstaurar a proibição de viagens. Imagino que o que a gente faz aí com visto e tal. Aí tem várias outras coisas. Construir cidades novas. Aí tem esse negócio de enviar a gente pra Lua, pra Marte. Beleza. É um programa ambicioso, mas do ponto de vista da administração pública, o Trump, ele vai fazer, quer dizer, se ele conseguir e se ele realmente estiver dentro do, trabalhando o imaginário construído pelo Curtis Arvin, pelo Peter Thiel, pelo J.D. Vance, pela própria, pelo próprio Musk, pra turma do Dark Enlightenment, tá pintando, cara, o governo mais revolucionário, tá pintando, não tô falando o que vai acontecer, galera, está pintando o governo mais revolucionário, sob a lógica da administração pública americana, desde o Roosevelt, desde o New Deal, tá pintando o governo mais revolucionário, sob uma lógica de mudança completa da administração pública que viria pra seguinte linha, centralização do poder no presidente da república e diminuição da máquina pública e enxugamento de estruturas, posições consideradas inúteis e que dificultam o funcionamento, diminuição até daquelas coisas de fiscalização mútua entre os demais poderes e transformação do presidente em uma espécie de CEO barra monarca. Quem fala isso, CEO barra monarca, vamos ver se o Riso vai se lembrar. Elon Musk? Curtis Harvey. Curtis Harvey. Curtis Harvey fala isso e está, temos um documentário no Clube MBL sobre isso, mas nesta valete deste mês, este artigo aqui, cadê? do grande Ayrton Nunes, André Levy, do Pablo Aragon e do Igor Taman, este artigo aqui trata muito disso, que é o papel do vice, que é o J.D. Vance. Então, entrem no clube e eu volto a falar, todo mundo que entrar no clube vai receber a nova valete e a do mês anterior autografadas aqui por mim. Eu autografo aqui ao vivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou autografar todas à mão aqui e já vou juntar e mandar para vocês. prosseguindo aqui, o FCSP falou Trump é um marçal com classe. Bom ponto, o Trump sempre foi um grande negociador e um grande vendedor de si próprio. Meio picaretão também. Fato. Mas, por grande parte da vida dele e da carreira dele, ele trabalhou com a economia real do mundo real. Ele, do meio para o fim dos anos 80, o Trump começa a virar essa espécie de grande vendedor de si próprio até que ele vira uma caricatura e tudo passa a ser só produtos da marca Trump. Tem carne Trump, prédio Trump, tudo Trump. Antes disso, ele foi um cara que pegou a empresa de construção do pai e ele cresceu mesmo. Isso é um fato. Então ele teve um ok de concreto. Agora, picaretagem, fingição, tem. Acho o Marçal apenas um cara que é um enganador a vida inteira. A vida dele é só isso. Então não é igual. Então, o deep state e reclamar a nossa democracia de Washington, corrupção, uma vez e por todos, e corrupção é. Primeiro, eu vou imediatamente reissue meu 2020 exército restoring o presidente a autoridade para eliminar rôgues buregrados e eu vou citar esse poder muito agressivamente. Segundo, nós vamos citar todos os corrupção dos atos nos nossos segurança e inteligência aparatos e há muitos de eles. Os departamentos e agências que foram weaponizadas vão ser completamente sobreviver para que faceless buregrados nunca poder ser capaz de perseguir conservadores cristãos ou para o left's political enemigos que eles estão fazendo agora no nível que ninguém pode acreditar até mesmo possível. Third, nós vamos totalmente reform FISA courts que são corrupção que os judges não se importam quando eles são liados em warrantos aplicativos. So muitos judges têm visto tantos aplicativos que eles sabem que eles sabem ou ou eles devem ter conhecido que eles não fazem nada sobre isso. Eles são liados para Força expôs e hoaxes e abusos de poder que estão teando a country apart We will establish a truth e reconciliation commission to declassify e publish all documents on deep state spying censorship and corruption and there are plenty of them fifth we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy when possible we will press criminal charges sixth we will make every inspector general's office independent and physically separated from the departments they oversee so they do not become the protectors of the deep state seventh I will ask congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign bem vindo francisco the effort launched by the trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the washington swamp just as i vai pegar a música do baixo no fundo ainda mas vai embora bom as many as 100 000 government position to be that and I mean desligo o áudio a gente só vê a legenda a Vou dar um exemplo, tá? Rafael Riso, você imagina, este projeto, só a parte final aqui do projeto que ele tá citando. Bem-vindo quem? Mais um, hein? Bem-vindo André. Três clubes, bora, bora, bora bater dez aqui, vou autografar todas. Você imagina no Brasil um presidente da república termina de ganhar, avisando que vai restringir a quantidade de mandatos que parlamentares podem ter? O central fala, eu vou te dar um impeachment. Na hora. Lá é possível porque ele tem a maioria, por quê? Porque as pessoas votaram nele e nos candidatos dele. Aqui no Brasil as pessoas não votam assim, as pessoas votam num presidente e em quem compra o voto delas. É assim que funciona, galera. O executivo não tem poder nenhum aqui no Brasil. Vou lembrar aqui, tá? Estamos vivendo o seguinte momento nos Estados Unidos. Ele tem o controle da Câmara, do Senado. Ele dispõe meio que de maioria na Suprema Corte e vai ter mais ainda. E tá com o poder executivo. Ele ganhou no voto popular, ele ganhou no colégio eleitoral. Ele está mais turbinado. Bem-vindo, Vitor. Mais um, pô, que da hora. Pô, que tô feliz agora. A galera tá entrando. Ele tá mais turbinado do que nunca. O Trump tá turbinadíssimo. E aí, lembra que eu falei... Digitinho, você já virou falar sobre cesarismo, sobre o Trump se tornar o César desse momento. Aquela meio que uma profecia do Spengler, das guerras civis internas. Já falei. Eu tenho muitos vídeos sobre isso. Você já viu eu falar disso, não viu, Riso? Sim. O ponto é... It's happening. Tá acontecendo. O Trump tá virando meio que o dictator. Mais do que o dictator, tá? Porque o dictator é uma figura estabelecida pelas elites. O Trump é o César. O que é o César nesse sentido? Ele está virando. Não tô falando que ele é. Ou não tô falando que é uma analogia perfeita. O Trump está dispondo de muitos poderes. Poderes amplos. Pra fazer o que quer. Após uma briga muito grande interna. E aí um lado venceu. E agora esse lado que venceu vai ditar as regras. E ele vai ditar as regras. Mas vocês entendem assim que qualquer presidente que assuma o comando do Brasil nas próximas eleições, ele não vai dispor de nenhum desses poderes. Hoje o Supremo Tribunal Federal dispõe de mais poderes do que o Presidente da República. Fato. Mas hoje a Câmara, os deputados dispõem também de mais poderes do que o Presidente da República. E o Presidente da República não dispõe desses poderes. Um, porque o STF é uma força em si. A gente já falou muito sobre isso. Mas porque o Legislativo é tomado. E a gente precisa falar. O Legislativo, os municípios, os governos são conduzidos por uma força patrimonialista chamada Centrão. E como Centrão, não há meio de ação. Porque você não consegue imaginar como aconteceu nos Estados Unidos. Pô, o Trump fez mais de 50% das cadeiras nos Estados Unidos. Eu falei na live de ontem, nenhum Presidente da República vai fazer 260 deputados federais no seu partido. Leais. Não há, não há, não há voto de opinião no Brasil que te permita isso. Você pode pensar nisso, galera. Não há voto de opinião no Brasil que te permita isso. Então, não dá. Não tem estoque de voto de opinião que vai ser dividido novamente entre as facções que tem voto de opinião. Esquerda, direita, um cara de centro, um voto verde aqui e tal. Então, essa quantidade de votos não é suficiente pra você fazer 50%. Então, não dá. Não dá. Não dá. Você não vai conseguir ter, num candidato de esquerda ou de direita, fazer 50% do voto de opinião. Então, já que não é possível, não é possível fazer nenhuma mudança profunda no Brasil. E nós não vamos sair do lugar mesmo. Mesmo. Mas aqui eu tô voltando pro tema da live de ontem, tá? Então, os únicos que vão pra próxima eleição tratando deste problema, que é o problema fundamental, seremos nós. E é por isso que não vai adiantar o Bolsonaro falar, eu vou ser tipo o Trump. Não vai. Porque nós vamos explicar. Não vai. E você não tem coragem de falar do problema real, que são esses partidos do Centrão e que é a política da compra de votos no Brasil, Bolsonaro. Porque você está num partido que compra voto. E você serve a causa da compra de voto. E você serve a causa do Centrão Brasileiro. O único grupo político que vai dispor de um partido político pra apontar isso, chama-se MBL, através de um partido chamado Missão. E é por isso que nós seremos muito diferentes de todos esses caras. Absolutamente diferentes de todos esses caras. Tá? É isso, pô. Vocês estão entendendo como o tempo histórico vai chegar e a história vai sorrir pra gente? Nós vamos fazer as coisas certas nas horas certas. Tá? Isso é a verdade. Não vai ser com... Assim como vocês acham que... Qual o nosso poder de mudança estando no União Brasil hoje? Nenhum. 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 Imagina. Tá aqui ó o Kim. Gente, qual o deputado federal mais votado do União Brasil? Pode procurar aqui em Kataguiri. Bateu mais de 10% em várias pesquisas pra prefeito. Aí chega lá. Ah não. Porque tem que fechar com o Nunes, né? Porque o partido tem interesses outros. Interesse do quê? Interesse de um típico partido do Centrão. Interesse... Dos mais baixos. Qual o nosso potencial? É um potencial mitigado. Com a missão não tem limite. Imagina. Assim ó. Basta ver assim. Quais são os interesses dos donos do União Brasil? Que são donos. Não vou citar aqui. Vocês sabem o que é. E dos donos do PP? Qual o interesse do... Vou falar aqui do presidente e do vice-presidente da missão. Que é o Riso. Nós dois estamos numa live aqui. Opa. Riso, você quer andar de lancha? Talvez você até queira, mas não com dinheiro público, né? Imagino eu. Eu nem quero andar de lancha. Posso falar qual o meu objeto de desejo? Meu objeto de desejo é o seguinte. Um dia talvez algum fã me dê. Eu quero comprar uma guitarra Gibson Les Paul Special. Cor amarelo TV. Porque ela é amarela e preta que é a cor da missão. Um dia algum fã, alguém aí que é rico, me dê essa guitarra. Eu ficaria muito feliz. Eu sou eu. Você vai ganhar do Bono a guitarra. Hã? Vai ganhar do Bono. Do quê? Do Bono. Do Bono Vox? É. Nem a pau. Nem a pau. Por que que ele me daria uma guitarra? Ele era muito da esquerdinha. Ele deu pro Lula uma vez uma guitarra. Muito bom, é verdade. Tá, ó. Só botem ali, ó. Só pra mostrar, porque vai que tem um fã que ele me dá, ó. Tá ali, ó. Bota assim, Gibson Les Paul Special. Gibson Les Paul Special. Aí põe TV Yellow. Essa aí. Que ela é da cor da missão. Ah, mas é que é muito cara, tá? Mas eu acho essa guitarra a coisa mais linda do mundo. E ela é da cor da missão. Ela já vem de fábrica da cor da missão. Um dia alguém vai me dar. Esse é o nosso objeto de desejo. Meu objeto de desejo. Do seu deve ser o quê? O que que você quer, Rizzo? Que eu quero? É. Bem-vindo, Felipe. Só pra ilustrar. Eu confundi, né? Esse aqui é o... Os nossos desejos são desejos políticos e ambições completamente insanas no contexto brasileiro. Se eu for falar o quê que é o meu desejo e qual é o desejo das pessoas que fazem parte da cúpula do que a gente chama de MBL ou da cúpula da missão, são desejos de entrar pra história. É entrar pra história. Se eu for falar qual é a minha vaidade, eu quero que as pessoas estudem as coisas que nós fizemos no futuro e elas tenham orgulho e que elas coloquem as coisas que nós fizemos em comparação com as coisas que os grandes homens de outros países fizeram. Se um dia a gente for colocado em termos de comparação com grandes homens de outros países, deu tudo certo. Ah, vocês vão conseguir? Nada diz que a gente vai conseguir. Nada diz que vão conseguir. Nada nos diz. Posto isso, essa é a nossa missão. Então, assim, nossa missão é algo que dificilmente vai ser conseguido, vai ter que dar muito trabalho, a gente vai se frustrar muito ao longo do caminho. Isso não passa em nenhum momento pra gente ficar rico ou roubar. Lá dos partidos patrimonialistas é assim. Então, assim, se um cara louco como o Kim quiser fazer uma super prefeitura, ele vai poder fazer na missão. Se o Costenaro quiser um dia se tornar governador do Rio de Janeiro pra passar a rapa no crime, ele vai poder fazer isso na missão. Se o Sandro quiser acabar com a compra de voto na Bahia, acabar com as facções na Bahia, ele vai poder fazer isso na missão. É assim que vai ser. É assim que vai ser. E tem que ser assim. Não pode ser diferente disso em nenhum momento. Entendeu? Então, nós temos que ter dentro do nosso time só pessoas que são absolutamente insanas. Só pessoas cujas ambições são a história. Se sua ambição não for entrar pra história, não me interessa a sua ambição. Não existe ambição outra pra estar no nosso time do que a vontade de ser comparada aos grandes. É só isso. Se o cara falar... Eu vou até falar... Alguém me mandou... Renan, por favor, me garante que você... Até preciso responder, pessoal. Sua preocupação é fazer políticas públicas com base científica, não sei o quê. Eu vejo muitos liberais nesse caminho. Eu não vou... Imagina uma pessoa acordar... Ah, eu quero fazer políticas públicas baseadas em evidências científicas. Não, meu. Ninguém sai de casa pra isso. Eu quero entrar pra história. Eu quero entrar pra história. Eu quero que as pessoas ao meu redor também queiram entrar pra história. sendo melhores e resolvendo o nó gorge, que é o nó brasileiro. Esse nó gorge bizarro que ninguém consegue... A gente precisa resolver. O Brasil é um quebra-cabeça que alguém tem que começar a pensar como resolver. E a gente tem que juntar as pessoas. E eu sei que quem ajudar a resolver esse quebra-cabeça brasileiro e aí você soltar o potencial do Brasil, cara, algo grande vai vir aí. E nós vamos ser colocados na história. Porque vamos lá, outros países complicadíssimos tiveram grandes homens no passado e no presente. Você teve, no mesmo período que o Alexandre está fazendo a expansão lá pra Ásia, você teve na Índia o Ashoka, o Imperador Ashoka. Bota aí com SH. Só S. A Ashoka Índia. A Ashoka. Com SH. Isso. A Ashoka Índia. Eu não sei se é a Ashoka ou a Ashoka. É esse aí, ó. É meio que o pai fundador da ideia de Índia. O cara tava lá. E hoje você tem grandes nomes na Índia. A Índia tem uma potência. A Índia é um país problemático, igual o Brasil. Mais corrupto que o Brasil, talvez. Imundo. As pessoas fazem cocô no chão. Tem os problemas de saneamento todo. E tão aí, botando gente em... Então dá. Quem disse que o Brasil não dá, galera? Dá sim. Ninguém vai ser Bobson pra sempre. Nem o Bobson. Até o Bobson consegue melhorar. Sabe? Ninguém tá preso na desgraça pra sempre. A gente tem que soltar esse no gordo. Então nós precisamos ter as pessoas dispostas a querer fazer história. E as pessoas vão ter... Como é que funciona? Como é que faz pra crescer aí com vocês? Pra crescer com a gente? Tem que ficar muito claro que você quer fazer história. Tem que ficar muito claro pra gente que esse é o seu objetivo. E que você está disposto a arriscar tudo em nome disso. Você não quer arriscar tudo? Você quer arriscar só um pouquinho? Tudo bem. Você vai... Você compõe o time, mas você não será uma das estrelas do time. Nós só queremos aqueles que querem fazer história. Eu quero os mais audazes. Eu quero os mais loucos. Eu quero os mais capazes. Mas eu quero os mais convictos. Isso nos diferencia. E é isso que vai fazer com que a gente possa ter um grandioso projeto pro Brasil. Tá? Eu quero os mais ouvir.